Todo mundo diz o que fazer Disaparecer, desobedecer Mas ninguém sabe o que estou sentindo Vejo caindo, diminuindo Escuto todo dia Escuto toda hora Presta atenção, fica quieto Cala a boca que eu vou falar Fala, fala, entra aqui, sai pra lá Fala, fala, entra aqui, sai pra lá Não adianta me falar pra parar Vai sorrir, vai chorar, entra aqui, sai pra lá Todo mundo diz que não sei o que faço Eu sou um fracasso, igual um palhaço Mas ninguém sabe que são produtos iguais Sem place mortais, não importa o que faz Escuto todo dia Escuto toda hora Presta atenção, fica quieto Cala a boca que eu vou falar Fala, fala, entra aqui, sai pra lá Fala, fala, entra aqui, sai pra lá Não adianta me falar pra parar Vai sorrir, vai chorar Entra aqui, sai pra lá Fala, entra aqui, sai pra lá Escuto todo dia Escuto toda hora Presta atenção, fica quieto Cala a boca que eu vou falar Fala, fala, entra aqui, sai pra lá Não adianta me falar pra parar Vai sorrir, vai chorar Entra aqui, sai pra lá Entra aqui, sai pra lá Entra aqui, sai pra lá